Não tem problema algum você ficar por aqui, mas se você vai ficar, a gente tem que ter umas regrinhas básicas, tá? Você não pode simplesmente sair por aí comendo qualquer um que te dê na telha. Não posso? Não, não pode. Tá, deixa eu ser mais explícito com você, tá? Há pessoas muito boas nesse mundo, muito boas, e também há pessoas muito ruins. Você tem que perceber a diferença. O trato é que você só vai ter a permissão de tocar, ferir, machucar e possivelmente, muito possivelmente, comer. Pessoas muito, muito ruins, mas nunca, nunca pessoas boas. Fechou? Fechou! Legal. Mas como vou saber a diferença? Ah, é muito simples. Você vai perceber. Vai na intuição. Vai ter vezes que você vai até sentir. Se você tá falando, por que o seu fígado tá começando a me parecer apetitoso e suculento? Tá, claro. Eu conheço um lugar aqui pertinho. Oi, senhora Shen. Como está, Ed? Tudo na mesma, nada muda, né? Não. E aí, quais delícias gastronômicas a sua larica tá pedindo hoje? Batatinha e chocolate. Ah, tá. Legal. Grana da registradora. Por favor, eu não aguento mais isso. Agora! Homem ruim, não é? Se você voltar aqui outra vez... Aliás, se for a qualquer lugar dessa cidade, atacando pessoas inocentes, nós encontraremos você. E vamos comer os seus dois braços, as suas duas pernas e depois comer a sua cabeça até o pescoço. Entendeu? Por favor, você vai ser um troço sem braços, sem pernas e sem cabeça também. Rolando pela rua, que lhe gosta, no esgoto. Que tal? Mas você é o quê? Nós somos Venom. Pensando bem. Por favor. Ed, o que foi isso? Ah, é que eu tô com parasita. É. Boa noite, senhora Shen. Parasita! É um apelido carinhoso, ao estresse. Pede perdão! Não. Depois não chora! Tá bom, foi mal. Desculpa. E aí? O que você quer fazer agora? Do meu ponto de vista, podemos fazer o que nós quisermos.